Não vou abaixar minha cabeça a ninguém O rei não deve se curvar, imperador de real Pergunto se eu vou participar dessa luta Mas é tão óbvio a resposta Sou próximo na disputa E é por vingança, Poseidon Só por vingança, meu irmão Faz um tempo desde que usei meu bidente Fundindo ele ao tridente, seu pedido irei atender Não é do feitio de Poseidon querer que vingue em ele Mas como mais velho, esse é meu dever Quando eu chego o ambiente inteiro muda Não ao ser que esteja à minha altura Todos se curvam, tchau tchau rei do submundo Quixi-huães, seu nome não é Não tenho nada contra você Mas sinto muito você pertencer A mesma raça que assassina o meu irmão Não terei verdade que não sou maior peraçador Então não vou abaixar minha cabeça a ninguém O rei não deve ser por vingança O rei não deve ser por vingança Vamos continuar até onde nós sucumbir Mas como irmão mais velho eu não irei ceder Entendo que quer manter sua promessa Mas eu tenho um juramento e não vou quebrar Você foi magnífico Lutar com você foi uma honra Sacrifico tudo pela vitória Meu sangue modifica meu bidente A mesma pose que ele usa outra hora Rei dos homens me frente Eu venci gigante Sozinho consegue fazer o que ninguém mais fez Agora me lembro do seu rosto Poseidon e da primeira vez Que se referiu a mim como irmão Se lembra ou não Que eu prometi que Não vou abaixar minha cabeça a ninguém O rei não deve ser por vingança O rei não deve ser por vingança O rei é o rei O rei Rei do submundo O rei Te vingarei eu juro Me perdoei Meus irmãos Mas eu não consegui Cumprir minha missão